Música Está aí mais uma vez a TV Delta presente em um evento em nossa cidade E dessa vez na tradicional festa do Lar de Menor E vamos conferir esse grande evento que está acontecendo Recordo com saudade seus encantos me sedita Perfumada, flor bonita, me lembro que uma vez A conheci num campo muito longe numa tarde Hoje só ficou saudade desse amor que se desfez Assim nasceu nosso querer com ilusão, com muita fé Mas eu não sei porque essa flor deixou-me dor e solidão Ela se foi com outro amor, assim me fez E a festa está acontecendo, estamos ao lado de uma família aqui, boa noite Boa noite Qual a importância de trazer a família para esse evento aqui no Lar? É um momento gostoso, uma vez por ano, uma festa muito boa, tradicional aqui da nossa região A gente não pode perder, né? Sempre tem que estar presente Vale, Daniel! Música O tempo vai passando e as campinas perdejando E a saudade só ficando dentro do meu coração E agora estamos aqui na barraca de doces, sonhos, bolos Vamos conversar com ela, qual é o seu nome? Deise Ô Deise, me fala um pouquinho aí dessa festa, dessa participação Como é trabalhar nessa festa? A barraca do doce, ela é feita por voluntárias e voluntários A gente na cidade pede doação em doce, bolo, pudim Tem o pessoal que trabalha no Lar, as cozinheiras Que fazem os doces de batata doce, doce de abóbora, paçoca, doce de leite Doce de leite em pasta que é feito pelo Colégio Agrícola Tudo de doação e a gente aqui vende e reverte tudo pra festa Tudo pra ajudar o Lar Tudo pra ajudar o Lar Aqui, por exemplo, vem aqui comigo Tem sonhos, né? Tem bolo, bolo de milho, tem também bolo de chocolate Isso, tem bolo de chocolate, bolo recheado, bolo de fubá Sonho de doce de leite e de goiabada Tem canjica também, que o pessoal costuma até comprar pra levar pra casa E amanhã tem o almoço também Amanhã tem o almoço No domingo, sempre após a festa, tem o tradicional almoço do Lar Exatamente, amanhã tem almoço E durante o almoço, normalmente vai ter uma rifa Vão ter várias rifas de bolos São bolos também que foram doados pela comunidade Bolos recheados, de uma qualidade, não vou dizer melhor Mas são bolos mais pesados, maiores Que serão rifados amanhã Se proteja, moço, que essa noite o frio Vem cortando a alma, vem que vem o cio Vão se ouvir ao longe o mundo de gritos Da dança dos loucos, um rasta bonito Se você conhece, você é um lobo Que saiu das matas pra jogar o jogo Mas na lua cheia você fica aflito Sai na janela e ruiva bonito Iê, iê Iê, iê Iê, iê Alda, feia, noite, seu olhar em praza Olha para a lua no teto da casa O leão na mesa, o som nas alturas Você vira um bicho e o rasta te cura Iê, iê, iê Iê, iê Muito grande, qual a sua idade? Dezessete anos Dezessete anos E me fala aqui, o que você está achando dessa peça, desse evento aqui ando lá? Muito agradável, está bem espaçosa, está muito legal Bem família, né? É bem família Aqui é a mamãe, vamos conversar, boa noite Boa noite Tudo bem? Tudo bom Me fala aí, tem um super filho desse, é legal? É legal Ele é amoroso ou não? É amoroso, me ajuda bastante Então tá aí gente, a grande peça é família também Iê, iê Iê, iê Um temor amigo é um e tanto digo Tanto tempo faz que a gente se arrepia A alma do outro mundo gosta de poesia Dos bares da flor Estamos com o presidente do lar, o Antian Antian, boa noite Boa noite Me fala sobre essa peça, mais um ano O lar oferecendo essa peça ao povo de Paraguaçu, de toda a região O senhor como presidente, fala um pouquinho sobre essa peça que está acontecendo, portanto Sim, boa noite ao público, né? Essa festa aqui, ela é muito importante para a nossa entidade Essa festa é feita para nós angariarmos fundos para manter a entidade durante o ano inteiro Porque a nossa entidade, ela vem trabalhando com várias doações, vários trabalhos voluntários Então essa é uma forma da gente arrecadar um pouco de dinheiro para manter a nossa entidade E são quantos internos hoje existentes aqui no lar? Atualmente é 27 internos que moram aqui, 24 horas por dia E também tem o projeto CARA, parceria com a prefeitura municipal Que é 132 crianças Também tem o Menor Aprendiz Rural, parceria com o SENAR Que são mais 35 jovens Também tem um curso de jardinagem que oferece 40 pessoas para fazer o curso Que já estão fazendo esse curso E também temos curso também para a mãe das crianças que ficam aqui na Casa Lar Então é oferecido artesanato e corte de cursos Joga as mãos para cima, tristeza não interessa Vamos fazer festa, vamos fazer festa E joga as mãos para cima, tristeza não interessa Vamos fazer festa, vamos fazer festa Tá rolando um clima diferente no ar Explodiu a alegria, pode comemorar O interessante é que o pessoal de Paraguaçu e a nossa comunidade tem um bom coração Eles colaboram, ajudam com doações, trabalhos voluntários E essa festa, para montar essa festa a gente gasta meses Então a comunidade de Paraguaçu tem ajudado muito para fazer essa festa Para nós da entidade e para as nossas crianças da entidade Antiano, quanto tempo na presidência aqui no LAR? Atualmente já está se completando dois anos Dois anos Muitas dificuldades aparecem também, né? Sim, a entidade ela trabalha visando o bem estar das crianças Mas a gente precisa de fundos, né? E a gente trabalha meio que no aperto, né? Então essa é uma forma da gente receber um dinheirinho extra Para poder tocar a entidade durante o ano Vos agradecimentos vai para quem? A nossa entidade, ela quer agradecer a comunidade inteira de Paraguaçu O prefeito Dr. Idinei e a toda a comunidade de Paraguaçu Que tem esse bom coração, que colabora com a gente aqui na Casa LAR E a festa está acontecendo Todo mundo dançando Realmente o povo está gostando Você está achando legal a festa? Bom, mano, bom Está aí a família toda reunida E aqui também E aí, você está gostando da festa? Eu estou adorando, está muito boa a festa Beijo com a esposa, com a namorada É, a conta está boa Então está bom, então, gente A festa realmente está acontecendo Vamos lá, então Está bombando Está bombando a festa Então está aí, mais uma vez, marcando presença Está gostando da festa? Sim Está aí, todo mundo gostando Crianças dançando Então está aí A festa realmente está acontecendo Tem aqui pessoas de todos os lugares Casal Está gostando da festa? Está Está gostando da festa? Aqui também a juventude Boa noite Boa noite Está gostando da festa? Maravilhosa Então está aí Todo mundo está gostando da festa realmente Aqui no Lar do Menor Bem, está aqui E você, dançou bastante já? Já? Já Ah, então está bom Gente, realmente a festa está acontecendo O que você está achando da festa? Está muito bom Então está aí, olha O público marcou presença aqui no Lar do Menor Mais uma vez nessa festa bonita Gente, a festa realmente tem aqui A presença do palhaço Chocolate Alô Chocolate, tudo bem com você? Primeiramente, boa noite para todos vocês Vocês estão trabalhando com a gente Que todo ano vem nessa festa maravilhosa E eu que sou um artista, um palhaço profissional Estamos aqui hoje fazendo essa festa para criança do Lar do Menor Porque aqui foi minha casa Eu morei aqui, saí daqui com sete anos Hoje de carreira eu estou fazendo essa filmadora com você aqui Gostando da festa aqui Fazendo esse baile maravilhoso para todos vocês Que o portão é aberto para todo mundo de Paraguaçu Paulista Ô Chocolate, me fala aqui Você apresenta nos rodeios, né? Eu vou fazer um show lá em Canto do Mota Gigante Vermelho em agosto E em setembro eu estou aqui com vocês também Fazendo essa festa maravilhosa Que é a minha alegria Trabalhar com vocês aqui também Essa festa maravilhosa do Lar do Menor E as festas que eu ando em todo lugar Então tá aí o Chocolate que mora em Lutécia Apresenta em toda a região na festa do peão Tá aí a TV Delta e o site Cidade Sank Fazendo cobertura especial na festa do Lar É mais um evento com a qualidade TV Delta